Mas aqui no casino a festa vai seguir com um tributo aos ritmos latinos E mais uma vez, minhas senhoras e meus senhores, sobretudo meus senhores Os termómetros vão disparar Fiquem com o samba de Rita Pereira Fiquem com o samba de rosto Fiquem com o samba de rosto Fiquem com o samba de rosto Mamá, mamá, vai é. Mamá Fernané, papapá, para. Vá Rita, beba água, damos-te essa possibilidade antes de teres falar. Respira, beba a aguinha. E olha, falámos de ti à tarde. Obrigada pela água, produção. Já consegues respirar? Já consigo. É uma bomba a nossa Rita. Obrigada, Sol. Posso aproveitar para dar os parabéns aos bailarinos? Pode. E agradecer aos bailarinos por todos os dias que estiveram a ensaiar connosco e as horas todas, porque eles não ensaiam só uma pessoa, ensaiam todos os atores, então é complicado. Parabéns para eles. Bem, e já aqui foi dito que uma das causas da Missão Sorriso é apoiar a luta contra a fome. E é muito fácil de participar, basta ir ao facebook.com.br missão sorriso. Por cada like e três partilhas, está a contribuir para um bem de primeira necessidade para quem mais precisa. É tão fácil, é só like, três partilhas. E já agora aproveitem para ligar o 760, 10, 10, 10. Um Feliz Natal a todos. Bom descanso, Rita, já passou. Obrigada. E depois da dança, a música. Playback. 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 Só precisas de acertar, não tem nada a que enganar. Playback. 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 Colorado. Playback. Playback. Transcrição e Legendas Pedro Negri